Gravando! Um dia, gente, eu estava bebendo com a galera da produção. Ah! Que foi uma loucura. Alfredo! São amigos íntimos. E aí, falou assim, por que a gente não bebe e você se fode? Vai levar só uma fichada na cara assim. Você achou um exemplo de pessoa? Imagina, meu amor, olha isso. Bebidas. Gente, peraí. Não, não vão flopar. Gente, eu tô tendo um canal real. É pra falar, então? Tchau, tchau.